E para falar sobre isso, sobre esse decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, eu recebo aqui no estúdio a professora Jaqueline Muniz, que é do Departamento de Segurança Pública da UF, a Universidade Federal Fluminense. Qual a expectativa dessa mudança do comando da segurança pública do Rio de Janeiro? Olha, a expectativa eu diria que não é otimista. É pior do que mudar seis por meia dúzia, ok? Como ficou claro na fala do ministro. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, ninguém foi pego de surpresa com essa ambição de intervenção colocada no decreto. Primeiro que o Rio de Janeiro, desde 1992, com a Eco 92, vem experimentando formas diretas e indiretas de intervenção das Forças Armadas na segurança pública. Então, isso não é uma novidade. Segundo ponto que é importante chamar, para a gente usar uma imagem do carnaval, é que a operação de Jalió na Rocinha, no Salgueiro e, antes disso, na Maré, se viram como uma espécie de ensaio técnico em que ninguém mostrou quais foram os quesitos e as notas que retiraram. Até agora, apesar de ter gasto quase 300 milhões na Maré por mais um ano, aqueceu a panela de pressão sem produzir resultados substantivos, ninguém apresentou os relatórios de eficácia, eficiência e efetividade do emprego das Forças Armadas em suporte à ação policial no Rio de Janeiro. O que nós tivemos e temos assistido no Rio, na verdade, para ser muito clara, é a substituição do arroz com feijão da segurança pública, que é o que funciona, correto? Não é invenção da roda. O dia a dia dos policiamentos, por operações policiais, pelo sobe, desce e morro, pela teatralidade operacional, que tem rendimento político, rendimento eleitoral, rendimento midiático, mas pouco efeito no cotidiano. Se é de fato para combater o crime organizado, não será esse efeito espanta barata, que tem se produzido com o sobe, desce e morro, com a chamada síndrome do cabrito, agora articulada, envolvendo as Forças Armadas, que, aliás, tem plena consciência de sua incapacidade de agir como polícia, de tal maneira que demandaram um salvo conduto, uma proteção, através de um decreto, que transfere seus erros, suas violações, para a justiça militar. A senhora acredita que agora, como o jogo vai mudar? Não, não tem como mudar. Isso é um ilusionismo e é preciso ser claro com a população. A primeira coisa é ser, tem alguém enganando alguém. Ou o governador passou a perna nas polícias, ou as polícias fizeram um bypass no governador, por uma questão muito simples que a população precisa saber. Há 15 dias atrás, a polícia militar faz um seminário com o apoio do Viva Rio, dentro da Firjan, de planejamento estratégico dessa polícia do futuro, a polícia de 2018. Estavam presentes o secretário de Segurança, o ministro, o ministro Jugman, da Defesa, todos estavam lá e desenharam um plano, uma proposta, ouvindo os setores da sociedade, para entregar ao governador. 15 dias depois, todo mundo é pego de surpresa. A intervenção federal no Rio de Janeiro não é um efeito especial de escola de samba, que ninguém sabe e fica sabendo no sambódromo da insegurança pública do Rio. Então, o que é isso? Quem passou a perna em quem? De um lado, é o governador que entregou o Rio de Janeiro de porteira fechada, porque quem abre mão da segurança abre mão da governabilidade, da capacidade de governo. Não é falando alto, gritando forte, que vai fazer as polícias funcionárias. Se tinha ingovernabilidade na segurança, não é o Exército, falando alto, de bigode, que vai conseguir produzir. Porque, afinal, nem as forças, as espadas no Brasil, das Forças Armadas, mas da Polícia Federal, a guarda da esquina, não tem dispositivos de controle interno, de controle externo e de governabilidade. Fazê-las funcionar é um gesto de boa vontade e de camaradagem entre pares. É um pedido de por favor, trabalhe ali na esquina. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante que a população do Rio tem que saber. O Ministério Público tem um termo de ajustamento de conduta, que já está há dois anos cobrando do governo do Estado um plano de segurança, um conjunto de ações estruturais e sistêmicas para reduzir a matança de policiais, a matança de civis, mudanças na estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro, a qual os prazos estão vencendo e o governador, e ninguém apresentou. Por sua vez, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem uma ação civil de redução de perdas e danos exatamente para evitar também a matança com propostas substantivas de mudança continuada para que a gente não caia nessa fórmula fácil de achar que a espada sozinha resolve porque ela vai cortar para todos os lados, inclusive a cabeça dos governantes e daqueles que hoje sentam na cadeira. Vocês não acham estranho que, exatamente no momento em que o Ministério Público, já há mais de um ano, desenhou um termo de ajustamento de conduta que envolve um conjunto de ações estruturais de mudança dentro das polícias para fora, a mesma coisa da Defensoria Pública, que o governo de Estado tinha que entregar a partir das audiências públicas, que está devendo, aliás, já passou do prazo, que tenha sido feita uma reunião com ONG, com PM, com o empresariado para desenhar esse plano de ações, que, aliás, é simplória, é medíocre, é mais do mesmo, e que, de repente, todo mundo é pego de surpresa, dá a impressão de que o comando militar chegou no Rio de Janeiro para passar o carnaval, gostou da cidade e resolveu governar. Não é assim, tem uma articulação política por trás, sim, e se é mesmo para combater o chamado crime organizado, como metástase, não existe crime organizado que não tenha chancela, convivência, conivência e conveniência de setores do Estado, de setores do governo. Afinal, é através do dinheiro do crime que se faz caixador de campanha. E que crime é esse? Através das mercadorias ilegais, que vai dar banda larga às drogas. Mas, voltando ao ponto do Rio de Janeiro, Por que a polícia civil foi, intencionalmente, sucateada no seu trabalho de inteligência, no seu sistema de dados, nas suas equipes de investigação e na atividade de perícia? Porque, pelo que eu saiba, e que o mundo saiba em termos de pesquisa, do que funciona e do que não funciona, é atividade discreta e não barulhenta, espetacular, de investigação e inteligência, que consegue desbaratar economias criminosas. Então, só para fechar, é mesmo para combater o crime organizado? Eu queria saber, e aí eu vou citar alguns pesquisadores. Por exemplo, a Camila Dias tem insistido, como muitos outros pesquisadores, da unidade de comando do PCC. Quem tem um governo criminoso, unidade de comando em todo o país, se chama PCC. Alguma coisa está sendo feita em São Paulo, já que é um governo criminoso com unidade de comando? Porque no Rio de Janeiro são franquias ocupacionais, mais fáceis de combater, uma vez que elas não têm unidade e disputam territórios. Será que é isso? Ou não? Ou será que é um outro tipo de arranjo político, que salva o governador de alguma coisa que a gente não sabe o que é, e ele entrega os seus votos, entrega o governo, para as pessoas brincarem de governo militar? Um, primeiro, eles dizem que tem integração. Quando a gente sabe que na prática não há. A primeira coisa é que não temos mecanismos de governabilidade das polícias no Brasil, não é apenas no Rio de Janeiro. Dois, os dados aqui são tratados como questões pessoais, intransferíveis e ambulantes. Ou seja, não se produz inteligência. Sim, disse, me disse fofoca de um contra o outro. Ok? E mais grave que isso. Tem agora uma intervenção? Então, do limão à limonada. Tem um governo militar? Porque o governo militar de ocupação com retórica da paz foi o PP que foi sabotado por dentro. Agora sobra, de novo, a lógica da teatralidade do confronto. Fechando, então, se tem uma intervenção, porque o Rio de Janeiro está ingovernável, se é essa retórica que se quer fazer acreditar, é fundamental que se tenha uma auditoria imediata na polícia militar para saber em que estado ela está e foi precarizada, em que estado o interventor vai entregar, o mesmo na polícia civil, o mesmo no corpo de bombeiros, o mesmo no sistema prisional. Mas é necessário observação externa e internacional. Isso não é brincadeira. Aqui ninguém presta contas. Cadê os relatórios? Nada da operação do Salgueiro, nada da operação na Rocinha. Cadê a prestação de contas? O sucesso aqui tem a ver com a manipulação de dados. Como é que você diz que está seguro quando você esconde a informação e produz autocensura? Isto não é produzir segurança pública. Agora, o que eu quero fechar é dizendo que muita gente vai ganhar com isso. O crime organizado agradece, o PCC agradece, os falsos processos da segurança pública agradecem e os mercadores a proteção. Estamos diante de uma temporada de abertura das chantagem corporativas e das negociatas da segurança. Que Deus nos proteja, porque ele está ainda no Rio de Janeiro.